Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean e hoje eu tô aqui pra trazer uma dica pra você que joga PES 2020 aí em qualquer plataforma, principalmente pra você que joga o MyClub, tá? Uma parada que tem aqui no MyClub que é bem legal, é que você pode montar o time que você quiser e tal, só que tem um detalhe, o que acontece é que o time ele cansa. Como vocês podem ver aqui, eu tenho meu time, tá da hora aí, Mbappé, Suárez, Maria, tá um time da hora, mas como você pode ver, os jogadores estão cansados. E uma coisa que tá muito importante neste PES 2020 é realmente o cansaço dos jogadores, isso acaba influenciando demais, influencia muito na performance deles na partida. Então você jogar com eles assim é certeza de que você vai ter dificuldade muito alta pra conseguir aí ter uma partida melhor, pra conseguir realmente tirar aquilo que seus jogadores têm de melhor. Então, uma dica que eu tenho pra trazer pra vocês, porque você pode até aqui pagar algum, usar as suas moedas, usar o seu GP pra poder recuperar os jogadores, né? Você aperta aqui o triângulo e você vai vir aqui, ó, recuperação, cadê ali? Não, não, cadê? É aqui, recuperação de resistência de todas. Tem o item ali, né, que eu tenho bastante aqui, porque eu não tenho jogado muito aí, eu fiquei viajando aí algumas semanas, então eu acumulei bastante item aqui. Mas você também pode pagar aqui, como você pode ver, ó, usar o item, eu posso usar, ou eu posso pagar com moedas MyClub pra recuperar. Eu não recomendo, não vale a pena, porque tem um jeito muito simples e muito fácil de você recuperar tudo isso aqui sem gastar nada, sem gastar GP, sem gastar moeda, sem gastar os seus itens ali, tá? É muito simples, o que você tem que fazer é jogar uma partida offline, é, vocês entenderam o que eu tô falando? Não? Então, é simples, você vem aqui, vamos lá, eu vou mostrar pra vocês, meu time tá cansado e vamos vir aqui. A gente vem aqui em partida, geralmente eu faço o quê? Eu aproveito essa Copa do Desafio contra o computador aqui, que, né, geralmente a gente não joga, a maioria das pessoas acho que não joga. Você vem aqui, participa dela, bota aqui pra participar, entra, beleza, suave, vai tá aqui, progressa nas partidas, é, e tá aí, você pode entrar aqui. Só que tem uma coisa aqui, eu fui eliminar, desce, desculpa, peraí, deixa eu cortar rápido aqui. Então tá, vem aqui na Copa do Desafio contra o computador, entra nela, tá, pessoal? Vem aqui, entra, beleza, vamos lá, show de bola. Beleza, entrou, só que o que você vai fazer é o seguinte, você vai vir aqui em gerenciamento do time, você vai vir aqui e você vai apertar o botãozinho chamado triângulo, tá vendo ali, ó? Quando você aperta o triângulo ou Y, se você tiver no Xbox ou no PC, é o botão que fica no lugar do triângulo ou Y, aí, dependendo da plataforma que você tiver, tá? Aí você vai vir aqui em lista do time, clica aqui, show de bola, e daí você vem aqui e cria um time novo, vai lá, não importa o nome, cria o time novo, show de bola, escolhe aí o técnico que você quiser. Eu recomendo botar o técnico inicial, tá? É melhor você botar o técnico inicial, porque ele é o mais barato pra você recuperar os contratos dele, né? E daí você vem aqui, ó, criar time sem cadastrar os jogadores, beleza? Beleza? Beleza, espera criar o time, show de bola, e quando criar o time, o que você faz? Você vem e você pega todos aqueles jogadores bola branca que você tem, vamos vir aqui, eu peguei um bronze sem querer, vai lá, pera aí, eu vou botar todos aqui no meu time, pera aí. Pronto, tá aí, botei todos os jogadores bola branca aqui no time, você pode ver, montei o time de bola branca, e é isso que você faz, você joga a partida com eles, porque quando você jogar a partida com eles, vem aqui, inicia a partida, lembrando, com o time de bolas brancas, tá? O que vai acontecer é que os outros jogadores que não jogarem, né, que vão ficar lá no banco do banco, né, nesse caso, eles vão descansar. Então você joga aqui uma partida, por exemplo, aqui é uma partida contra o Aibar, não precisa nem se preocupar, cara, joga aí de boa, né, sei lá, enquanto você tá ouvindo alguma coisa e tal, é offline, é bem fácil, não tem muita dificuldade aqui pra enfrentar o computador, joga, você aproveita pra tentar ganhar e ganhar essa Copa do Desafio online, aí são três partidas que você faz, se você conseguir vencer as três, você consegue 5.000 GP ainda, então você ganha ainda um bônus e você consegue ainda descansar os seus jogadores. Quer ver? Tá aí, eu vou jogar a partida e quando eu acabar, eu volto aqui pra mostrar pra vocês o que aconteceu. Uma hora depois... Não é nada, não é nada, comparado ao jogador que você tem ali, cara, que é tipo 3.000 e tal, é muito maior. E tá aí, pronto, fiz essa partida, sai aqui agora e vamos dar uma olhada o que aconteceu com o meu outro time, porque esse time aqui a gente já viu. Ele foi lá, ele também vai ter cansado, como você pode ver aqui, ó, ele deu uma cansadinha, não muito, mas vamos ver o que aconteceu com o meu outro time, meu time titular, o time 1 aqui. Olha só o que aconteceu. Todo mundo descansado aí, de graça, na faixa. Custou um pouquinho do seu tempo, nem tanto, porque o investimento que você faz ali, três partidas que você ganha ali contra a CPU, você ganha 5.000 GP. Então, dá pra você fazer esse esqueminha aí direto, tá? É, pra quando você não tiver aí item aqui pra recuperar resistência, que é uma coisa que acontece direto. E pra quando você aí não quiser também gastar os seus GPs aí, ou suas moedas, pra recuperar o seu time, tá? Então, essa era a dica que a gente vai trazer pra vocês aqui por hoje, espero que tenha ajudado. Deixem nos comentários aí o que vocês acharam dessa dica, se vocês gostaram, não gostaram. E também não esqueçam de deixar aquele joinha maroto pra gente aqui na divulgação, não esqueça de seguir as nossas redes sociais e também de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar o outro conteúdo que a gente faz aqui no canal da Join Video Games. Beleza, então é isso aí, vou ficando por aqui, um abraço pra todo mundo e também... Bruh!